Galera, vocês vão ver a seguir aí a grande final do Super Torneio de Sinuca de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, maio de 2019. Tabaquinho de barreiras versus Magrelo também de barreiras. Jogaram muito aí os dois, fizeram por onde chegaram e chegaram aí na grande final. Chega dando aquela voadora no like, tamo junto e misturado. Agora dias 1 e 2 de junho tem Super Evento Sinuca em Bipitanga, Bahia. Serão 10 mil reais sem premiação garantida. Marque presença, tamo junto. Fala galera, rádio 100% jogos de sinuca. Magrelo de barreiras versus Tabaquinho também de barreiras disputando a grande final do Super Torneio de Sinuca de Luiz Eduardo Magalhães, maio de 2019. Primeira partida em andamento, vamos lá. Magrelo, vocês viram aí, eliminou o Baianinho na semifinal, vamos que vamos. Primeira aparição aí de Tabaquinho nas ondas da Rádio 100% jogos de sinuca. Tabaquinho dando a tacada. Esse senhor aí já de idade, mas que mata as bolas tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá. Vem lá, Luizinho. Aquilo é carnaldo? De careca? Não acredito. Vamos lá, primeira partida em andamento. É esse que é o carnaldo? Nem é assim que vai ver. Tá aqui dando a tacada. Ali pra cima do magrelo. Vamo lá. Como é que é? Você acha que ele tá certo? Eu acho que não. Premiação do campeão, cinco mil reais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Magrelo versus Tabaquim Na grande final Do super torneio de sinuca De Luiz Eduardo Magalhães É nosso amigo Adriano Janjar Recolocando aí Luiz Eduardo Magalhães Na rota dos grandes eventos De sinuca nível nacional O que é que é que é de Deus? O que é que é de Deus? Obrigado. Obrigado. Magrelo vai tentar fazer um a zero para cima do Tabaquim na grande final. Um a zero, Magrelo. Vamos lá, segunda partida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. 1x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. 1x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. 1x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. 1x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. 1x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. 1x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. 1x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. 1x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. 1x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. 2x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. 1x0 o Magrelo para cima do Tabaquinho de Barreiras. Obrigado. Obrigado. Galera sentada ali em cima da sinuca. O torneio já acabou. Mas seguem os jogos. Magrelo já está no ice. O torneio já está no ice. O torneio já está no ice. Não vai. Não vai. Não vai. Obrigado. 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 Vai virar jogo de bolinho na grande final. Magrelo versus Tabaquini Barreiras. Os dois da Cidade Barreiras. Virou jogo de bolinho. Se o Magrelo matar, será o campeão. Não caiu a bola. Não caiu a bola. Não caiu a bola. Nossa Senhora que tacada. E o Wise onde foi parar e está de bico. Campeão Magrelo Valeu meu chegado Meus parabéns cara Meus parabéns Magrelo campeão Do grande torneio sinuca De Luiz Eduardo Magalhães Bahia Abril de 2019 Meus parabéns Super jogaço Grande abraço a todos Tem Camp Nou da Súbia Brasileira 7, 8 e 9 de junho de 2019 Goianesa Goiás Evento 14, 15 e 16 de junho E vamos Que vamos, tamo junto Fim de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.